Que bom que você não morreu Ai amor, que bom que você está bem Você leu minha última mensagem dizendo que te amava? Como eu cansei ouviu Dimei que isso passou Seu amor e o amor não me pareceu Feito tudo por você e você obrigado comigo Seu filho é um doente, você é sempre amigo Você nem se importa Eu mi soupe ne de sample Dê amor Sem receber Seu amor era mentira E eu bobo Sem perceber Fiz de tudo Dê amor Sem receber Seu amor era mentira E eu bobo Sem perceber Fiz de tudo por você E você brincando comigo Foi fiel Com pensar Öyle de ser sempre amigo Você nem se importou cherish Eu mi soupe ne de mu Foi só seu bacana Eu bom De amor Sem receber Seu amor era mentira E eu bobo Sem receber Foi você Que falou que não quer mais Me pediu pra te esquecer, para te deixar em paz Me esqueceu e foi embora, me arrependeu e agora Já é tarde que eu te chamo, mas eu jogo tudo fora Desenso do cobertor, já cansado de chorar Decide não te ligar, juro que ia caminhar Sem pensar nas mensagens, no auge do nosso amor Foi em vão, vou sofrer, sem você minha vida é dor Tá querendo me enganar, né? Eu sei, gosta de me ver chorar, te faz bem Estou te respondendo, não, mas o coração diz sim A minha vida implora, sua vida mais perto de mim Você percebeu, vejo tudo por você Você brincando por mim, eu fui me abençoar E se eu tentei ser sempre ruim, eu vou receber E o teu amor, é quem não queres Eu sou amor, é quem não queres Por favor, não iluda mais o meu coração Será que o que você fez, pra você não está bom? Eu que não tinha esperança, até me fez sorrir Hoje diz quem quer estar aqui, não vai parar de mim Que será melhor a solidão? E se eu não sei, será que é só ilusão? Tudo que escutei sem você, essa dor não sai Mas se vem e vai, tudo pode piorar E eu sofrer mais, ai Ai, eu tô feita essa dor pura Ai, eu tô feita essa dor pura Ai, eu tô feita essa dor pura Ai, Deus, esquece Você está falando pra alguém, eu aqui na esperança De um dia de ter de novo, vou parar de ser criança E vou tentar enxergar o meu horror Ai, eu tô feita essa dor pura 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 Aqueles iram O silêncio E as minhas palavras ao vento Eu não me feito acreditar que o que foi Não se vaga minha vida Eu fui só seu passado Pudei amor sem receber Seu amor era mentira E eu bobo sem perceber Fiz de tudo Eu fui só seu pai Pudei amor sem poder Pudei amor sem receber Seu amor era mentira E eu bobo sem perceber Fiz de tudo por você E você brincando comigo Fui fiel, compreensivo Tentei ser sempre amigo Você nem se importou E pisou em mim demais Três anos de alegria Pra mim eu era sua paz Hoje eu choro aqui sozinho Jogado aqui nessa cama E nem vai adiantar Saber que quem te ama Se encontra machucado Sozinho dentro de um quarto Abraçada, depressão Ferido no coração Tentando se distrair Que bom que você não morreu Ai amor, que bom que você não morreu Ai amor, que bom, que bom Eu ia O Senhor, me diga o que aconteceu, o orgulho e uma coisa que eu me encontrei. O Senhor, me diga o que aconteceu, o orgulho e uma coisa que eu me encontrei. O Senhor, me diga o que aconteceu, o orgulho e uma coisa que eu me encontrei.